10h56 Ah, 11h20 Ele não mistura, mistura Não mesmo, ele come depois Eu já falei pra ele essa educação maravilhosa dele De novo Mas quero ver mesmo, isso vai Tomei uma paçoquinha Então eu peguei o meu tormentor Falando que tava com fome e queria comida Não, ele Não, porque ela pediu pra eu pedir Ai, que mentira, não pedi não E eu não quero mais que pegue esse negócio ali Ah, tá bom, minha filha Tá bom Fica tranquila Acho que é bonito ser feio, né Acho que é bonito ser feio, vai Eu quero saber como vai fazer pra tampar aqueles buracos ali Pra depois colocar o buchinho Esses buracos aí, sabe como você tampa? Parecimento Nada disso É uma massa que passa Pega a massa Você tampa com massa corrida É, massa corrida Pra aquelas massinhas lá É, massa É corrida Que o outro dia eu vi Pra aquelas massinhas lá, sabe? Pra prender aquelas coisas Cinquenta e oito Cinquenta e oito Já, já Já é Você não falou nada? Não Você respondeu? Ah, vou responder eu mesma Que pedi Falei Foi lá do oi E o Fernando Nossa, que bom noite É que hoje eu já postei um vídeo Era seis e meia, né Nossa, o que? Hum, empurra pra caralho Hum O seu ojo na cara dele Desse lado de cara Vira Deve ter sido Dele bater a cabeça na parede Não, ele bateu na testa aqui Tango Não, é porque Eu vou comer Não é pra ninguém Não é só o problema disso O problema da garrafa também Ah, a garrafa também Eu vou Pra coisar Porque eu não sou obrigada Foi eu que lavei Foi hoje lá no partinho Depois foi lá Batia A gente tá brincando De pegar no partinho No burra Acabei E as coisas Dando batida Como sempre, né Chico, parou Ah, desligar, né Bom, pessoal Já que ninguém apareceu Ah, bateu um papo Pra gente conversar um pouquinho Vou ficando por aqui Porque eu tô exausta Vou tomar um banho E eu tô Tô vendo aqui O que eu vou fazer ainda Sobre o armário também Que eu tô na dúvida E tem um quarto Pra arrumar Eu tô com a minha cabeça A mil Pensando em outras coisas Que eu ainda nem vou fazer hoje Bom, eu penso, né Que não vou fazer hoje E acabo fazendo Mas quem sabe da próxima Gordinha aparece Não, não vai ter próxima Por que não? Não Mas o meu papo aparece Viu, gente Ah, tá com essa coisa É... Bom, pessoal Beijinho, beijinho Tchau, tchau E bora lá, né Cheez Vai tirar foto Oh, senhor Será que acontece, Matheus? Será que tem um monte de gente fazendo live Tchau, tchau Obrigado.